Música Música Oye eta R街头 da R街头 E de que você não vai ter. Estou a frente, quando me enolhe, nas costas que eu não me lembro. E a minha amizade, se lhe me, e que eu não me lembro, que eu não me lembro. Ela só vai ver o que você quer ir embora Não vai embora, não vai embora Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí